Eu vou defendendo uma parada que é pra sempre e nunca mais volta. Eu vou defendendo uma parada que é pra sempre. Eu vou defendendo uma parada que é pra sempre. Eu vou defendendo uma parada que é pra sempre. Eu vou defendendo uma parada que é pra sempre. Eu vou defendendo uma parada que é pra sempre. Eu vou defendendo uma parada que é pra sempre e nunca mais dói. Eu vou defendendo uma parada que é pra sempre e nunca mais dói.